Quer comprar gift card da Play Store, Playstation, Nintendo, Xbox e muitos outros? Rei dos Coins é o lugar certo, link na descrição. Para cada lenda, nesse momento são 13 deuses, na verdade. Eu vou simplesmente trazer um tutorial deles, né? Trazer cada um na sala de treinamento, mostrar as skills com cuidado, que às vezes no meio da partida pode ficar confuso para quem não entende, não conhece o personagem. Vamos lá, galera. Para a brincadeira, o time deles está bastante forte, né? Loki ali, Song, o Kong e o Thanatos, né? O deus da morte. Vamos embora, vamos embora para a brincadeira. Se você é um pinguim, já deixa um like aí, se não é um pinguim, se inscreve para virar um. E vamos começar aqui, beleza? A gameplay já na fornalha flamejante, um mapa que eu gosto muito, tá? Um mapa relativamente pequeno, sem muitas variações de tamanho, sem muitos relevos, né? Mapinha reto é madeiro, cara, é maneirinho. Eu curto ele realmente para caramba. Vamos lá. A maioria dos mapas eu gosto muito, né? No começo eu não gostava de alguns, mas depois até esses que eu não gostava tanto, eu passei a gostar mais um pouco, tá? Deixa eu ver aqui. Ó, você vê que... É, todo mundo está com um pinguim relativamente bom, né? Não sei quem está lagado. Aqui, tipo assim, eu estou com um pinguim de 160, mas não laga nada, né? No game para mim. Assim, de maneira muito perceptível, tá? É... Tem um... Um player parado ali. Deve ser por ele que estava demorando, tá? Beleza. Paredezinho, né? Pegar aqui a Move Speed. Toma. Já era o primeiro ali. Muito pesadão, né, cara? Essa lenda. Caramba, que doideira, hein, pessoal? Essa parede de gelo é a última para você combar, né? Nossa, double kill ali. Excelente, tá? Muito absurdo. O Tannatus vai finalizar ali também. Muito difícil o cara com mais de 100 de dano ali sobreviver a ultimate dele. Extremamente parruda, tá, galera? Uma lenda aí que ela é pesada. Então, assim, ela não tem... Se o cara te empurrar para longe, né? Dificilmente você consegue voltar, cara. Não tem muitos dashes, né? Só esse daqui, ó. Esse daqui é o maior dash que você vai ter. Toma. Tomei. Mas dei três kills já, né? Tá ótimo. Nossa chance de vencer é bastante alta, pessoal. Ultimate aqui também, que é mais uma habilidade ótima, né? Para você utilizar. O cara está com mais de 100%, cara. Você utiliza o ultimate que é quase certeza que você vai derrotá-lo, tá? Ó, tem um ali com 92, outro com 95, agora com 100. Já era. Cheguei aqui, ó. É, antes de eu usar, né? Bem interessante. O Tannatus foi o que mais aplicou dano. Ah, tem na Ark menos, né? Normalmente é isso mesmo. O cara tem quatro pessoas jogando no Xbox. E pelo que eu vejo, a maioria dos players estão jogando no Xbox. Você vê que quatro no Xbox, dois no PC, né? Não sei se no Playstation vai aparecer o símbolo aqui. Mas acho que no mínimo apareceria um símbolo de controle, alguma coisa assim. Bastante galera jogando no Xbox, assim como eu. Tá? Vamos lá. Você vê que lá, ó, o cara deu 520 de dano, que é mais do que todo mundo do nosso time deu. Mas os outros dois, né, deram só 100 de dano. Chegaram nem a 200, então... Pesa um pouco. E também, cara, aquele double kill que eu dei ali no começo logo foi muito avassalador, né, pessoal? Então, o Yurimin bastante poderoso mesmo. Esse ultimate dele de bola é incrível. E eu nem utilizei da maneira que eu queria ali, viu? Eu queria ter pego os três, né? Certamente ali daria um triple kill ou chegaria perto disso, tá? Eu vou aqui sair na lança. Não é tão recomendado sair na lança porque... Ó, o Kong tá parado aqui e já vai tomar, mano. Parado aqui. Não sei se foi no banheiro. Já vai tomar porradona aqui, ó. Nossa, mano. Caramba, essa porrada aqui é muito louca, tá, pessoal? Caraca, meu irmão. Beleza. Ah, e não deixou finalizar. Caraca, mano. Eu posso ultar aqui, mas tem que tomar cuidado pra você não ultar e acabar se prejudicando, tá, pessoal? Porque como é essa parte que a gente fica rodando esses anéis, então você tem que ultar da maneira correta. Aqui, ó, 178, né, pessoal, de dano. Agora talvez seja a hora certa, tá? É, se esquivou bem. Esquivou bem e ainda me obliteirou. Esquivou bem ali o Loki. Porque ele tem muita move speed, né? Muita velocidade de movimento. Mas a gente tá com... Tá com muito mais dano, né, pessoal? O Loki, ó, 60... Olha lá, já era ali o Loki, já... Vai cair. Doideira. Só mais um, né? É, Loki. Aqui, então. Aqui embaixo de mim, me esperando aí, então. Tá rindo, hein? Eu gosto de rir. E aí, Lokizão? Oito a três, né? Cinco kills pro pai aí. Show de bola, mano. A Atena tá jogando muito bem, hein? Será que vai meu mapa favorito? Olha só. Vamos que vamos. Pode ser a última rodada, né? Última partida. Vamos ver aqui como que tá. A Autonotus lá tá com... É, tá com um ping igual o meu, né? Provavelmente é um BR. No geral, tá tudo certo, né? Não tá acima de 200 de ping. Acho que dá pra... Pra jogar tranquilamente. Pra alternar o talento dentro da partida. Nunca tinha visto isso. Interessante. Vamos lá. Ó, já congelei ali, né? Caramba, não consegui. Barrigada aqui, ó. Toma. Toma. Agora já era. Pô, congelei o cara e alguém bateu. E Thanatos, né? Toma. Barrigada. Nossa, o Kong me salvou. Peguei um aqui, ó. Nossa, tomou ultimate ali, já era. Nossa, seria impossível voltar. Muito forte o ataque. Mas como eu falei, né? Uma partida bem tranquila, né? Tudo se caminha. Vai ser mais uma partida tranquila. Nosso filme muito bem estruturado, viu, pessoal? Ó, vou já voltar aqui, ó. Peguei um. Já peguei o segundo aqui, ó. Já finalizou. Já era, galera. 3x0. Então tá aí o Yurimi. Uma lenda que eu vejo pouca gente, né, cara? É um deus que muita pouca gente joga. Mas eu acho que ele é muito interessante. Mas eu entendo o motivo da galera não jogar, né? Sem dúvidas, a lenda mais parruda do jogo. Tá bom? E que não tem tanta mobilidade assim no ar. Pessoal, muito obrigado a vocês que assistiram. Até a próxima. Valeu, falou, foi.